Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Fermi Manage 2021. Primeiro quero agradecer muito a participação de vocês, está muito legal, continue colocando nos comentários aí as dicas e sugestões. Já deixa o like no vídeo, é muito importante para o canal e se não for inscrito se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os novos vídeos do canal. Vamos lá, primeira coisa de tudo né, quero pedir para vocês aí, vamos se cuidar, não estamos vivendo um momento muito bom, mas vamos passar por isso, álcool na mão, só de máscara na rua, distanciamento e vamos que vamos, a gente vai passar por isso com certeza. Vamos lá gente, a gente no último episódio aí a gente começou a tratar dos animais né, temos bastante leite aí e a gente vai fazer só, temos grana também, é que a gente tem que dar uma estudada no que o que a gente vai fazer né, porque é a primeira fábrica nós vamos promover aí algumas coisas, temos um problema alterar a produção, não, não é grama filho, não é grama, é a grama biológica né, a grama natural aí né, então nesse episódio, isso aqui é muito bom né, a gente vai incluir mais um viveiro de peixe, tá, nós vamos construir mais um que é barato e dá muita renda, dá mais no início a gente, a gente pode já deixar isso de base né, o que é que dá, vou fazer aqui e já vou deixar aqui, pronto, já deixo a rua aqui, já bonitinho, já vejo uma pessoa pra, vamos contratar aqui um funcionário que seja bom em animais, esse aqui é bom em animais, apicultura, a gente não precisa de apicultura, mas vamos contratar esse mesmo, é a Leonor Medeiros né, o Leonor Medeiros vai trabalhar no nosso viveiro de peixe 2 tá, vamos ver quanto tempo falta aqui pra a soja, 11 dias, a grama 10, e a veia 8, quantos, 80 dias, a veia, a veia vai demorar um pouquinho mais né, beleza, é, outra coisa que a gente vai fazer, que eu já vou começar a fazer aqui, é um esquema, quem tá, quem vai, quem acompanha, quem vai acompanhar a série, vai ver o que que eu vou fazer, a gente vai fazer uma situação que a gente vai conseguir ganhar uma grana legal, tá, e pra isso, estamos a quantos dias no inverno, 147 dias, dá tempo suficiente, então eu vou fazer aqui, então eu vou fazer aqui mais um campo, tá, e esse campo nós vamos, é, cultivar tremoceiro, tremossos né, tremossos orgânicos, e vamos transformar esses tremossos orgânicos em, é, e semente, e vamos ganhar dinheiro com essas sementes, vocês vão ver como é que funciona isso, tá, é interessante, vamos fazer isso com outras também, por exemplo aqui, a gente tem muita soja, eu tô pensando em fazer óleo, óleo, não sei o que vocês acham, mas é uma boa, a gente fazer óleo de soja, aqui no jogo dá pra fazer, é, por isso que eu tô, ainda não, eu não fiz a fábrica de queijo, né, porque, são 500 mil, cada fábrica, e eu preciso de uma grana, opa, tá sem energia aqui, e precisa-se de uma grana pra fazer, né, vou colocar ela aqui, a energia aqui, e, e aqui não pode, né, vou puxar pra cá, beleza, vamos atribuir aqui, então a gente já associou aqui a Leonor, né, a Leonor vai cuidar aqui dos nossos, das nossas trutas, a gente pode até colocar carpa, pra dar um, um, uma diferença, né, talvez seja interessante, vou colocar carpa, custa vinte só, vou colocar uns trinta, ele já vai crescer aqui, vai, né, vou colocar aqui, um caminho, vamos colocar a comida, que a gente vai colocar, que a gente vai fazer, ah, eles são diferentes, esse aqui usa o tremorso, soja, trigo orgânico, vamos ver o que que a gente vai fazer nesse episódio, já, a gente vai começar a comprar, tá, o que a gente precisa automaticamente, tá, é, produtos recomendados, né, trigo, soja, tremoceiro, e centeio, tá, vamos aqui no comércio, a gente já fez até no, no, no episódio passado, né, a gente tá fazendo, tá comprando algumas coisas, né, deixa eu ver aqui, é, trigo, soja, tremoceiro, por enquanto a gente vai comprar, depois que a gente começar, aqui, não, né, Marcelo, trigo orgânico, comprar, até cem, beleza, é, tremoceiro, orgânico, vai, adicionar, tá, ah, tá, entendi, é porque aqui eu coloquei aqui o, tremoceiro, vamos adicionar cem também, o que que a gente precisa comprar mais, soja e centeio, soja a gente tá comprando, não, comércio, né, soja, vamos procurar soja aqui, soja, vamos comprar até cem também, quantidade cem, e centeio, e centeio, então esses produtos, eles vão entrar, numa compra automática, tá, a gente tá vendendo automaticamente, aqui, o, o nosso peixe, só que eu vou tirar, essa, essa venda automática, tá gente, eu vou tirar essa venda automática, ou não, é, eu gosto de vender, vou tirar, vou tirar também do leite, eu vou vender, só as compras, que eu vou colocar automática, depois, quando a gente tiver muita coisa, a gente não conseguir, dar conta, aí eu coloco a venda, a venda, é, a venda automática, bom, tá sem comida ainda, vai chegar a comida, beleza, vamos ter dois, dois negocinho aqui, de peixe, né, isso é bom, é, temos dois, temos aqui, agora, duas edícolas, que vamos, cuidar aí, dos animais, de, é, das ovelhas, né, e nós vamos contratar aqui, mais, dois trabalhadores, especialista em animais, tá, vamos contratar a Dinah, a Dinah vai ficar aqui, Dinah vai, vamos comprar aqui, ovelhas, oito ovelhas, tá ótimo, é, vamos usar alimentos orgânicos, forragem, grama, trigo, e a soja, que a gente já tá comprando, tá, tá, então, beleza, tudo a gente já vai ter aqui, vamos atribuir aqui, Hilário Braga, é esse que a gente contratou, não, a gente não contratou a Dinah, ou Dinah, o que você tá fazendo, o que você tá fazendo, esse carinha também, ai meu Deus, deixa, ah, peraí, não, onde é que você tá, deixa eu ver aqui, o que a gente pode fazer com ela, tá bom, então, eu vou contratar mais um, vamos ver aqui, ela ficou na parte, ó, tem um cara bom aqui, Silvio Antunes, a gente tem que colocar logo ele aqui, Silvio Antunes, a Dinah fica aqui, pronto, já consegui, ela saiu, ótimo, beleza, já temos aqui, o nosso trabalhador, o nosso trabalhador Silvio Antunes, nós vamos produzir aqui, lã e leite, lã e leite de ovelha, e o estrume, claro, já transportamos aqui, vou colocar aqui mais o peixinho, a carne de carpa, orgânica, já cresceu, tá vendo, já temos aqui, ele tá dizendo que tá faltando, hum, tá faltando, agora, peraí, agora, realmente, né, tá faltando, a, o implemento, o, a máquina, a gente tem que ter esses três aqui, a gente ainda não tem, é, não sei nem onde a gente vai colocar, colocar isso, mas, vamos, arrendar, esse aqui é muito caro, vamos arrendar, é muito caro mesmo, é, vamos precisar de mais uma garagem, com certeza, sem dúvida, vamos precisar de uma garagem, talvez a gente faça essa, a grama já vai ser colhida, estamos fazendo a garagem, uma grama sendo colhida aqui, ó, hora da colheita, né, hora da colheita, colocar aqui também, para nos indicar, leite de ovelha orgânico, ele não é orgânico, é, leite de ovelha orgânico, tá, aqui não foi para o, e, o, a lã orgânica, tá, eu vou colocar, alguns, deixa eu ver aqui, o anseio, por exemplo, vou mudar de vaga, colocar aqui, aqui a gente vai comprar, peraí, o que que está faltando, ah, tá, importantíssimo, né, vamos arrendar, não, vamos comprar, estacionamento 2, tá, beleza, comprado, é, outro que está faltando, é, o reboque de caixa, né, vamos comprar também, bom, comprar, e vamos colocar aqui, beleza, pronto, já não está faltando mais nada, está faltando gente agora, ah, vai passar um negócio ali, ai, 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 isso aqui vai ser importantíssimo, também pra gente, a gente vai ganhar, uma grana com isso aqui, tá, quantas gramas foram, foram colhidas, 6.738 gramas, de grama, né, quilos, né, sei lá, não sei se é quilos, vou colocar aqui, mais um, um, uma estradinha aqui, e aqui, a gente vai fazer uma, uma coisinha aqui, vamos fazer uma coisinha aqui, está dizendo que ainda não tem carro, não tem pessoal, a gente vai resolver isso, vamos plantar esse aqui, porque está bem atrasado esse aqui, né, senão não vai dar tempo, não vai dar tempo, primocera é um pouquinho menor, né, um pouquinho menos de tempo, pra ficar pronto, pra ficar pronto, é fogo, né, pra colher, então, tranquilo, temos bastante coisa pra vender, ó, a gente vai vender já, é, vamos, vamos colher isso aqui, vamos, a soja, o que que eu vou fazer agora, gente, eu vou colocar mais uma, uma, mais um lugar, de empregados, aqui não vai dar espaço, vou ter que colocar pra cá, não queria colocar aqui, vou colocar aqui, deixa eu ver se, é, mas vai ficar longe, vou colocar aqui mesmo, cara, sem problema, não vai colher ainda, vou aumentar aqui, a prioridade, preciso colher, filho, deixa a grama pra lá, deixa a grama pra lá, eu preciso colher isso, que coisa, enquanto isso, vamos vender alguns produtos, vender, gosto de ver o que que a gente está fabricando, né, o que que a gente tem, ó, truta, só a truta a gente vai ganhar 11 mil, 22 mil na, no leite, no leite de ovelha, 3 mil, ó, olha que bonito, bonito, né, 43 mil no total aí, agora vai colher? Não, não é possível, não é possível, cara, tá dizendo que tá sem empregado, a gente vai arrumar empregado agora, meu Deus, não é possível, contratamos esse cara aqui, contratamos ele, e cara, ou algum erro no jogo, né, mas eu acho que não, acho que tá faltando um empregado mesmo, o que precisa, precisa de um na, na colheitadeira, e o outro no trator, vamos ver se vai agora, o trator vem, ainda não, o que que é isso, não é possível, quantas vezes ele vai passar isso aqui, filho? Passa todos os remédios possíveis, é, a gente gasta uma grana com isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos tirar, isso aqui automático, será que ele consegue agora? Esse carinha aqui, tá, complicado, hein, nossa, nunca vi um negócio, uma colheita tão complicada, quanto essa, não, não é possível, não vai colher ainda, vou tirar também, isso aqui automático, e agora ele vai ter que colher, eu tenho uma pessoa, eu tenho um empregado, que faz, é, de transporte, especialista aí, dirigir, e tem um aqui, mas não foi, tudo bem, agora foi, saiu vermelhinho, quer dizer que foi, bom, paciência, o jogo, ele tem as, coisinhas dele, especiais, né, vai colher, agora sim, ó, a colheita da soja, olha que beleza, hora da colheita, deixa eu pausar aqui, então, chegamos a hora da colheita, beleza, então vamos rodar o tempo aí, e com isso a gente vai construir, olha o que a gente vai fazer, é, nossa produção de sementes imudas, é isso mesmo, vamos ter uma produção de sementes imudas, exato, tá colhendo aqui, já temos aqui bastante lã, é, lã nem tanto, né, lã demora um pouco, aqui já temos um funcionário, a gente não tem nenhum animal, né, só perdendo dinheiro, vou fazer oito, e esse, qual o problema aqui, atribuir empregados, semente de imudas, ah tá, daí a gente vai contratar um empregado aqui, colhemos, vamos ver quanto é que deu, ah, esse aqui é da grama ainda, esse aqui é da grama, vamos ver aqui, soja, 6.420, não é muita coisa, tá, não é muita coisa, mas, eu acho que a gente vai conseguir plantar de novo, demos aí, 109 dias, não, não dá, uma boa, não vai dar, ele vai arar aqui, a soja, deixa eu ver, quanto tempo leva, 120, nem vai dar, eu não sei, eu acho que eu vou tirar até o automático, vou tirar o automático, porque senão ele vai, ele vai plantar, eu acho que se eu não tirar o automático, ele planta assim mesmo, mesmo não dando tempo, aí vai congelar o negócio, a gente não vai ter como fazer nada, né, aqui a gente vai contratar mais um funcionário, estamos contratando muita gente, isso é perigoso, vamos contratar a Laureana, Laureana, você vai ficar aqui, ah, são dois, Laureana vai ficar aqui, e vamos contratar, talvez a gente fique só com um, vamos alterar a produção, a gente vai fazer, cadê você, é muita coisa, né, aqui, até achar, o que a gente precisa, cadeira, cade, não tem, não tem ferro, coisa, milho, milho, grama, caramba, ferro, eu contava que tinha, isso aqui é soja, não, centeio, sorgo, morango, tomate, trigo, pira, pira, caramba, a soja não pode fazer, erros técnicos, isso aqui é grama, a grama a gente vai fazer também, aveia, aqui é a batata, isso aqui é o centeia, não pode não, soja não, bom, tá bom, é, paciência, né, então vamos fazer, no momento, a gente pode fazer da grama, a grama também ganha dinheiro legal, ó, e aí ele vai fazendo aí, é, temos, temos bebezinhos, animais, estão procriando, chamar veterinário, beleza, então é isso aí pessoal, eu vou ficar por aqui, quero agradecer muito a participação de vocês, se gostaram do vídeo aí, deixe seu like, é muito importante pro canal, se não for inscrito, se inscreva, muito obrigado, e, fui!